Vamos dar as mãos! Vamos lá gente, vamos fazer um monte de rock! Minha filha não é minha só Ele é de todos nós, ele é de todos nós A melodia principal que envia é a primeira voz É a primeira voz Pra se dançar, se irá andar Soltamos mão com mão Tomamos uma roda Cantando a canção Minha filha não é minha só Ele é de todos nós, ele é de todos nós A melodia principal que envia é a primeira voz É a primeira voz A vida é um papiranga Juntamos mão no mar Formamos uma roda Formamos uma dança Música 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 Só me quero rir, gostando da zoeira, tentando da ver a doer